O senhor e a senhora, a juventude, hoje o Alcantinópolis recebe efetivamente O primeiro secretário, talvez, do governo Siqueira Campos Vem aqui com uma proposta maravilhosa Porque tudo o que se faz para aqueles que precisam mais do que os outros É de boa grata para nós e para Deus É um plano maravilhoso Espero que Deus ajude o governador Siqueira Campos Que sempre teve os olhos voltados para esse povo, para esse Estado E expandir certo Realmente é difícil a transição de governo Todo governo, às vezes, quando sai e entra o outro Ele tem um prazo para colocar as coisas nos lugares Da forma que ele acha que aquela coisa está no lugar que ele quer E talvez o governador Siqueira Campos tenha gastado esse primeiro ano dele Nesse ajeitamento e ajustamento administrativo Mas, graças a Deus, começa agora a aparecer projetos grandiosos Planos para beneficiar e facilitar a vida do cidadão e da cidadã do Alcantinense Isso nos agrada muito Porque a gente conhece bem o Siqueira Campos E sabe que ele é aquele governador que gosta de trabalhar Que gosta de fazer as coisas acontecerem E estamos mesmo aqui acreditando muito Que as coisas vão acontecer Para melhorar muito o nosso Estado E o nosso município, que consequentemente entra nessa melhoria O que nós temos O nosso deputado José Bonifácio Que está lá trabalhando para beneficiar a nossa região E o nosso município Bonifácio que sabe como é que é a vida de cada cidadão com o Alcantinopoli Temos uma equipe de vereadores que tem nos ajudado muito Tivemos muitas dificuldades, secretário Porque nos dois primeiros anos nós tivemos três governadores Então cada governador que entrou Foi fazer outro projeto E aí a cidade e o Estado sofreram com essas consequências de troca e troca de governador É como a cidade que fica trocando de prefeito toda hora Nós temos casos como Maurilândia, que eu acredito Que o povo de Maurilândia está sofrendo muito Porque lá já trocou o prefeito quatro vezes Então a sequência às vezes Ela traz o progresso Quando os homens estão à frente dos carros públicos Se dão o amor Se dão para o seu povo Fazem o que é possível Para agradar o povo Porque às vezes é obrigação do prefeito O prefeito se não quiser fazer nada não faz Porque tem muito e não faz nada Então quando o prefeito faz, organiza, procura a pagação de dia Os funcionários e tudo Então ele está fazendo aquilo com gosto, com amor Não é só porque é a obrigação dele não Porque se fosse pela obrigação Todo mundo deveria ser satisfeito e cumprir as leis direitinho Mas o que mais acontece é não cumprir a lei Avalir e cumprir as obrigações Então nós estamos esperando muito desse governo Estamos esperando muito mesmo Porque o nosso povo precisa muito A presidente Dilma e o presidente Lula Foram e vão custar sempre ter outro para substituir na forma que eles fazem Quem mais beneficiou o povo foi o presidente Lula Quem mais viu o povo foi o presidente Lula E a presidente Dilma continua com os projetos dele Continua com outros projetos também Esse é um dos projetos do governo federal Encampado com o governo estadual e com o governo municipal E da nossa parte que a gente tiver que fazer Para beneficiar o povo de Dua Grande Novo Secretário Através desse programa nós vamos fazer Ou seja, a viva, a cobertura, o apoio Que a gente deu para esse acontecimento do ano aqui O pessoal que vem para cá O Estado está dizendo que é a melhor cidade que a gente foi atendida Então, é dessa forma que a gente trabalha Tentando cada vez mais acertar Se se erra, às vezes, não é por uma fé Mas porque todo ser humano de carne e osso tem os seus erros São passivos de erro Então, eu queria dizer para o nosso povo Para conquistar os visitantes, os seus prefeitos Que quanto mais a gente fizer pelo povo Mais o nosso coração fica gratificado Eu, quando não consigo fazer Fico com raiva de mim mesmo Quando uma pessoa vai lá atrás de mim Que eu estou quantas vezes O meu problema dela Eu não fico com raiva da pessoa não Eu fico com raiva de mim Porque, às vezes, eu pensei Que dava conta de tudo como prefeito E, às vezes, eu vejo que sou limitado Mas, mesmo assim, tento tratar a pessoa Da melhor maneira possível E eu acho que dessa forma é que a gente deve fazer E, cada dia que eu levanto Que eu me dei Eu peço, meu Deus Meu Deus, me dê paciência para com o povo Porque o povo não tem paciência Mas eu, como prefeito, preciso ter paciência Senão, a minha cabeça... Então, eu estou à disposição de vocês Estou à disposição do Estado Para, cada vez mais, trazer melhorias para o nosso povo Peço ao deputado José Bonifácio Que faça, até junho, que tenha o prazo da lei O esforço lá, com o governo do Estado Para liderar o que tem de liberar na Copa de Novos É o calçamento da Vila Palmeiras Nós já estamos terminando os banheiros Nós estamos construindo banheiros Mais ou menos 10 banheiros por dia E, vamos agraciar agora pela presidente Dilma Vamos assinar o contrato lá em Brasília Dia 4, dia 50 casas Que serão construídas na Crenóia da Vila Palmeiras As coisas demoram um pouco Mas elas vão chegar E vão chegando Porque quem tem fé em Deus, consegue Valeu Então, ontem nós recebemos 433 mil reais Estar na Copa do Banco do Brasil Para construir um colégio moderno ao lado daquela creche que nós estamos fazendo Vamos construir a creche que é para 250 crianças E agora já chegou o dinheiro para nós construir um colégio ao lado Então, nós temos muitas coisas e vamos conseguir muitas coisas que nós estamos fazendo Tivemos dificuldade? Tivemos O que passou, passou Eu não quero saber se alguém não fez Eu tenho que saber que eu tenho que dar um jeito de fazer Se alguém não fez, foi problema dele Agora eu, confio em mim Eu tenho que mudar para fazer Espero que Deus me ajude a fazer Um abraço a todos Muito obrigado 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 Obrigado